Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem boa saída Lançamento pro Vargas Nas costas do Maicon Um acréscimo então de 5 minutos Vargas A velocidade No cruzamento, chega rebatendo o batalha Vargas Vence a marcação Saravia Tocou pro Vargas Do outro lado o Alan Franco quer a bola Impedimento marcado Só pra falar do Alex Teixeira, ele não joga desde dezembro Então a maior preocupação da comissão O tempo todo é de achar o derrete Na bola pelo alto O Atlético supera O Vasco na Arena do Galo E a noite Começa em festa pro torcedor Novo Vigro